E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e sejam todos bem-vindos novamente ao seu canal Jogs Mobile. E hoje eu trago duas grandes novidades pra vocês, que é o mais novo trailer do Diablo Immortal e também uma gameplay do teste beta do Nier Reincarnation. Vamos começar o vídeo aqui com esse mais novo trailer do Diablo Immortal. A exposição anual de jogos da China Joy está em andamento lá em Xangai, na China, e é claro que a Blizzard e a NetEasy, que são parceiras, estão apresentando todas as suas novidades. O jogo de destaque é sem dúvida o Diablo Immortal, que atraiu muitas críticas desde a sua infame revelação lá na BlizzCon de 2018. Nesse trailer aí não parece ter muitas mudanças, né? Desde os trailers também mostrados na BlizzCon de 2019 e também nos sites e nos canais da NetEasy. Então esse aí é o mais novo trailer do Diablo Immortal. A gente vê alguns personagens, as mecânicas, mas aparentemente nada muito novo do que já foi mostrado. Esse game aqui, cara, foi muito criticado e ainda é muito criticado, né? Porque os fãs de Diablo são muito exigentes, cara. E esse título aqui do Diablo pra celular, a gente fica meio que na dúvida se vai dar certo ou não. Na minha opinião, eu acho que tá 80% pra dar certo e 20% pra não, a não ser que os caras encham o game daquelas paradas de compra, né? Sei lá, tornem o game Pay2Win. Tem muita gente que pensa isso, né? Que o Diablo Immortal vai ser um jogo Pay2Win. A gente ainda não sabe, não sabemos como eles vão monetizar isso e se eles deixarem o jogo Pay2Win, cara, acabou com o game, né? Porque quase ninguém joga jogo Pay2Win. A galera ainda joga uns games aí Pay2Fast, né? Então, tem muita gente aí que é fã de Diablo e tem medo que eles tornem o game assim. Bom, a gente conhece a NetEasy, né? A NetEasy não é muito boa, não é muito... como eu poderia dizer? Ela é famosa, né? Por abandonar alguns games. Ela vai lá, investe no game e do nada ganha. Tipo assim, ganha muito dinheiro e abandona o game. Espero que ela não faça isso com o Diablo Immortal. E já vamos dando continuidade aqui nesse vídeo com essa mais nova gameplay do NieR Reincarnation. É isso mesmo, já começou o Closed Beta Test lá na Ásia. Foi disponibilizado apenas 30 mil vagas. Se eu não me engano, foram 20 mil para iOS e 10 mil para Android. Ou vice-versa, ao contrário, se eu não me engano, tá? Então, esse game aqui é um dos games que a galera tá mais esperando pra esse ano. Eu não sei se ele sai esse ano. Pra mim, se sair, vai sair mais pro final do ano. Ele ainda não tem uma data pra ser lançado, tá? Mas, o que a gente já vê aqui, já são as batalhas, né? Do Closed Beta. A galera já tá gravando. Então, eu creio que logo vai sair. Eu espero que pelo menos no começo do ano que vem ou no final desse ano a gente já tenha esse game em mãos. Porque, galera, esse game aqui é um game incrível. Mecânicas incríveis. Mas, mano, um ponto forte desse game, que eu acho que é um dos pontos mais fortes, né? É história e também a trilha sonora. Eu joguei o Nier, só que eu joguei a versão, a versão não, o Nier Automata aqui no canal. Quem é mais antigo aí, talvez tenha até visto essas lives, né? Cara, eu virei o Nier Automata e ele é incrível, cara. Ele tem uma pegada, assim, de RPG, né? Um RPG japonês. As histórias são incríveis. Trilha sonora maravilhosa. E o Nier Automata que eu joguei, cara, deixou saudades. Eu espero matar essas saudades aí com o Nier Reincarnation. A gente não tem muita informação aí sobre a história desse game. Porque o Nier Automata, a gente sabe que os alienígenas atacaram a Terra, né? E foram criados androides pra poder combater eles, etc. A gente tem a 2B e vários outros personagens. Só que esse Nier aqui é uma história meio que obscura. A gente não sabe se é uma parada meio que lúdica, né? Vocês estão vendo aí essa menina e esse fantasma. E também esse personagem aí, que eu vou contar a história dele pra vocês. Eu tenho aqui anotado. Esse daí é o monstro negro, né? Um monstro preto. E ele fica meio que perseguindo ela durante a gameplay. E aí a gente tem uma descrição dele que é assim, ó. Monstro negro, palavras ocultas, sonhos perdidos. Uma existência misteriosa que vagueia pela gaiola. Sua aparência é como um cavaleiro de armadura. E é como um inseto silencioso. Parece haver algum propósito, né? Parece que ele tem algum propósito. E temos a menina. E também temos aí esse fantasminha, né? Que é chamado de mãe. Vamos ler aqui primeiro a história aí dessa menina que eles deixam lá no site, né? Ela se chama Menina Branca. E aí tá escrito assim. Intenções fechadas, sonhos alienígenas. Ela cairá na pedra da gaiola. Quando percebeu. Eu tenho um pesadelo que vejo todas as noites. Ela tem uma personalidade gentil e alegre. Mas qual é o motivo da sua gola e bandagem? Gola e bandagem, ela tem tipo que uma coleira, né? Ela tem uma coleira no pescoço e ela tem uma bandagem muito grande na perna. Parece que ela foi machucada, né? Parece que ela tem um ferimento muito grande. E aí a gente tem esse fantasminha que fica ajudando ela durante toda a história. Pelo menos eu acho que é durante toda a história. A gente não sabe, né? Pelo menos nas gameplays ele fica ajudando ela. E ele se chama Mãe, né? E aqui a gente tem uma breve descrição dele. Milhares de histórias, dezenas de milhares de sonhos. Uma criatura misteriosa que se chama Mamãe. Ele parece saber algo sobre Kaji. E guia a garota. Aprecie a paisagem, salpique as decorações circundantes. E o outro lado é muito frio, é muito grátis, é muito libertador. Ficou uma tradução meio estranha. E aí na gameplay vocês estão vendo que modificou, né? Agora modificou, é uma parada meio que desenho. E isso é uma coisa que acontece nos Niers, tá? Porque no Nier Automata a gente já começa o game de um modo totalmente diferente. A gente tem uma navinha ali. Relembrando os jogos de Mega Drive de 8 bits, né? Que você controlava a navinha e tem que desviar dos tiros. É mais ou menos isso. O Nier, esse jogo, ele brinca muito com as percepções, com os ângulos, tá? Então a gente tem isso aqui também nesse Nier. A gente vê ali que antes de começar essa batalha, a gente tem aquela parada meio que de desenho. Uma coisa bem diferente, tá? E uma coisa que eu gostei aqui na mecânica das batalhas é que elas são bem rápidas. Olha só, se vocês perceberem, eu acho que ele acelerou ali em cima, né? Então é uma parada que meio... Eu não sei se tá no alto. Provavelmente deve ter alto também nesse game. Porque, né? Hoje em dia, a maioria dos games de RPG ou MMORPG, eles vêm com alto ali pra você ganhar tempo, né? Principalmente pra fazer as batalhas mais básicas, as batalhas mais comuns. Aqui temos uma luta contra um chefe. Você viu que waves, né? São ondas de monstros que vão vindo. E ali eles estão lutando. E tem vários personagens ali no estilo de Nier, né? Um cabelo branco. Provavelmente também são androides, tá, galera? Provavelmente são androides igual a 2B. E eu acho que essa menina, ela deve tá... Não sei, ela deve tá num universo paralelo, num universo dos sonhos. Alguma coisa assim. A história, realmente, a gente ainda não sabe, né? Quer dizer, os japoneses e os asiáticos lá. Acho que os chineses também. Já devem tá jogando esse game. Eu acho que é no Japão só que abriu, tá, galera? Eu posso tá falando besteira aqui. O que a gente tem é isso daí. Provavelmente eles já devem saber a história. Mas eu não sei se nesse Closet Beta vai tá disponível aí 100% da história, né? A gente também não sabe. Provavelmente eles devem liberar um capítulo ou dois. Porque a gente sabe que o Nier aí, ele vem em capítulos, né? E ele tem... O Nier Automata, pelo menos, tem vários finais. Será que esse jogo também vai ter vários finais alternativos, né? Aqui na gameplay você viu que ela tava protegendo ali a menina. Mas aquele soldado ali acabou de eliminá-la. E ele acaba tomando um monte de porrada, né, cara? Um monte de porrada que ele tá tomando. E aí ela, eu acho que consegue eliminar ele. E pega a menina. Eu não sei ler o de japonês. Infelizmente, né? Eu adoraria. É uma língua que eu gosto muito. Talvez um dia eu aprenda. E a gente tem meio que uma transcendência aí de tela, né? E aí tá mostrando como se fossem lembranças, né? Ela ali enfrentando um urso, salvando a menina. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Talvez essa menina seja a menina branca, né? A gente não sabe. Ela é bem pequenininha ali, talvez. Será que ela foi sequestrada? Ninguém sabe. Será que ela era uma escrava? A gente também não sabe. Ela tá uma coleira, né? Será que ela foi sequestrada pelos alienígenas? Porque o cara... Como é que chama o nome dele lá? Deixa eu lembrar aqui. O monstro negro, né? A gente sabe que ele é meio alienígena, né? O monstro negro ali. Ele é meio que alienígena. É uma existência misteriosa. Praticamente ninguém sabe o que é. E a gente tem na descrição da menina que ela tem sonhos alienígenas, né? Não tem sonhos fechadas. Sonhos alienígenas. Então, a gente fica mais ou menos com essa dúvida. Aqui está acabando praticamente a gameplay. Ela volta ali pra aquela... É como se fosse um universo paralelo mesmo. Ela entra ali, né? Parece que é um... Não sei se é um soldado que aparece, né? E acho que ele entrega alguma coisa pra ela ali, ó. O fantasminha pegou. A mamãe pegou. Acho que ele entregou uma... Uma espada pra ela, né? Ela recebe essa espada. Os gráficos estão bem bonitos. Lembrando que isso é o Closed Beta, né? O Closed Beta Test. Então, praticamente aí, os gráficos que a gente tá vendo pode não ser aí a versão final. Claro que eles vão melhorar, né? E aqui, vamos acabando. Galera, no demais, eu agradeço a presença de vocês aqui até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário se você tá ansioso pra esses games aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Ajuda muito o engajamento do canal. Me segue no Instagram, se tiver este games. E aqui no YouTube, vídeos novos praticamente todo dia. Então, deixa o seu sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui!